E transferência de dois... Os países desenvolvidos não transferem mais dois embriões. Ai, doutor, mas eu quero engravidar rápido. Rápido é uma coisa, mas os países mais desenvolvidos, se você tem menos de 35 anos, não transferem mais dois embriões. Por quê? Porque a gestação gemelar nasce 50% prematuros. Ah, doutor, mas esses bebês são preciosos. Eu sei, são todos preciosos. Mas eu não fico tranquilo até que esses bebês tenham um ano. Quando esses bebês tenham um ano, eu já sei que passaram todos os riscos de complicações, todos os riscos de desenvolvimento, todos os riscos de mortalidade perinatal. Por quê? Porque quando nós temos os gêmeos, tem seis vezes maior risco de paralisia cerebral. E paralisia cerebral não é legal. Não é legal. Então, se eu me pergunto como médico, doutor Júlio, você teve uma gestação de gêmeos porque você transferiu dois embriões, dos quais você sabia que 30% das suas transferências, isto quer dizer que de 20 transferências que eu faço, de dois embriões com menos de 35 anos, dois embriões, mulheres com menos de 35 anos, mais ou menos 30% vão ter gêmeos. Transferi 20, 20. Isto quer dizer que mais ou menos umas seis mulheres, seis a sete mulheres vão ter gêmeos. E eu sei que dessas seis, três vão ser bebês prematuros. Três mulheres, ou seja, seis bebês prematuros. Eu fiz 20 tratamentos, 20 transferências, as 20 engravidaram, fiz mais, mas as 20 que engravidaram, eu vou ter três gestantes que vão ter bebês prematuros. Vou ter seis bebês que são prematuros, que têm risco aumentado seis vezes de ter paralisia cerebral. Eu não sou a favor de transferir mais embriões. Ah, doutor, mas o doutor nunca transfere dois. Sim, eu transfiro dois. Mas temos que ver qualidade e temos que chegar a um acordo, nenhuma possibilidade. Ante ontem foi o aniversário de uns bebês trigêmeos. E vocês me perguntam, doutor Júlio, por que trigêmeos? O doutor tem trigêmeos? Eu, na verdade, sim, tenho trigêmeos. E esses três, não eu, né, serão minhas pacientes. O que foi? Como que aconteceu isto? Eu transferi dois e viraram três. Então vocês me falam, doutor, fica tranquilo. Assim, graças a Deus os três estão ótimos, no dia seguinte nasceram mais dois, que eu tinha transferido dois. Todos os prematuros transferiram o mesmo dia. Os trigêmeos chegaram a ter 33 semanas e 6 dias. Os gêmeos chegaram a ter 34 semanas. Todos os prematuros, graças a Deus, todos saudáveis. Graças a Deus. Diz aqui, prematuros aqui. Amo termina dupla, mas hoje eu falo que a angústia da gestação é muito pesada para encarar. Gestação única é bem mais tranquila. Ela já teve, tem um filho de quatro anos e os gêmeos de um ano. Não tem como comparar a questão de gestação, preocupações, riscos e afim. Com um bebê em casa, a gente consegue curtir melhor. Isto é realmente com certeza. Meninas, ela teve gestação de um, teve gestação de dois, ela amava, ela queria os gêmeos, conseguimos os gêmeos para ela, mas estava extremamente ciente. Só que ela nunca tinha passado por uma gestação de dois. Ela nunca tinha passado por ter dois ao mesmo tempo. E assim, quando nós temos que falar de curtição, de gravidez e de crianças, é muito mais fácil se a gente tem um de cada vez e é muito mais feliz ter um a termo do que dois prematuros, tá? Por causa dos riscos, tá? Podemos transferir dois? Sim, transfiro muitas pacientes dois. Muitas pacientes dois. Mas cada caso é discutido. Se vocês me perguntam, doutor, ótimos embriões, menos de 35 anos, um embrião, ótimo, transferir dois. Não há nenhuma necessidade de transferir dois. Ah, doutor, mas eu quero engravidar logo porque quero gastar menos. Sim, se você tem um bebê que tem uma paralisia cerebral, tua vida vai ser totalmente diferente. E eu não consigo te devolver a paralisia cerebral de teu bebê com o custo de uma transferência. Uma transferência e um mês de paciência. Isso não tempere, não tem preço.